A Beirada do Telhado Desta Viola, Mineiro de Monte Belo Quando eu entro no Cadira Os meus pés são dois martelos A onça mora no mato Só sai pra pegar o videlo Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo O rei e a rainha moram dentro do castelo Minha voz mora no peito Por isso que me acautelo Eu não canto no sereno Pela minha voz eu selo Casamento é coisa boa Dois unidos por um elo Eu estou apaixonado Só agora eu me revelo Ela tem dois irmãos bravos Eu a manso e depois trelo Amanhã eu levo ela Antes meu cavalo eu selo A viagem é perigosa Eu a risco e não cancelo Cinturão cheio de bala Levo faca e parabelo Se eu perder no ferro frio Pro pau tem fogo e o abelo Meu dedo não tem juízo No gatilho quando eu relo Caboclo do sangue quente É na bala que eu gelo Mineira vamos embora Que eu venço qualquer duelo